Chuva aqui no litoral desde o início da manhã choveu mais de 79 milímetros aqui em João Pessoa E a gente sabe que o motorista tem que redobrar os cuidados por conta da pista molhada O repórter Everton Correia está ao vivo com as informações Everton, como é? Viz Maria! Já estou observando que está chovendo bastante, a chuva parece que ainda não deu uma trégua Não é isso, Everton? Muito boa tarde para você Oi, Poli, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente Chuva forte, inclusive, desde o início da madrugada e até antes mesmo Ontem mesmo, quando acabou aqui o tambaú da gente, a gente percebeu que também teve algumas pancadas de chuva E isso se perdurou durante a noite, o friozinho ontem estava intenso e hoje também Isso inclusive fez o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, emitir um alerta amarelo A Defesa Civil também está a par disso, quando existe esse alerta é porque pode ter risco de deslizamento Por enquanto não houve ocorrência, mas sim muita chuva 70 milímetros, mais de 70 milímetros nessas últimas 24 horas Inclusive o Noé Estrela, que é o responsável pela Defesa Civil aqui em João Pessoa Mandou um vídeo para a gente, vamos conferir Nós estamos fazendo um balanço das chuvas caídas de João Pessoa nas 24 horas Resistimos já 79 milímetros de chuva, com maior resisto sendo no bairro de Tambaúzinho No momento, até o momento, graças a Deus, nós não tivemos resisto de acidente De família desalojada dentro da cidade de João Pessoa Alguns pontos de alagamentos nas vias públicas Que muitas vezes se dá por conta de lixo ainda jogado nas sarjetas Que são levados pela água neste momento para as bocas de lobo Nós chamamos, algumas equipes da SAINFA já foram acionadas Para verificar essa situação Apesar de que a gente já faz o registro que com menos de 30 minutos Após a paralisação dessa chuva, diminuição, essas águas já não ficam mais impulsadas nesses pontos Então, esse é o balanço que nós estamos resistendo até o momento Graças a Deus, sem nenhum resisto Estamos de plantão, a Defesa Civil está de plantão nesse momento Há possibilidade de mais chuvas ainda, vindo para João Pessoa Até por conta dos deslocamentos de nuvem que tem em direção ao nosso litoral Com a diminuição na parte da tarde, podemos chover mais à noite E previsões estendidas que os institutos nos repassam Que possa ocorrer mais chuva ainda durante os próximos dias Está aí o Noé Estrela E a gente informa também, reforçando o que ele acabou de falar O 0800 285 9020 É o contato da Defesa Civil A gente sabe que não há casos de deslizamentos ou desabamentos Graças a Deus, a gente comemora inclusive Torce para que isso não aconteça Mas já deixou então esse contato da Defesa Civil Caso haja alguma zona, alguma área da cidade que tenha algum tipo de insegurança A gente sabe que por enquanto está tudo tranquilo Em relação ao trânsito, a gente sempre reforça aquelas mesmas orientações Mantém a distância do carro da frente Isso para quem é condutor, os pedestres ao atravessar Presta atenção com a caição do guarda-chuva também para evitar atropelamentos A gente consegue ver também algumas cenas de falta de atenção algumas vezes Com a visibilidade baixa, os acidentes tendem a acontecer Já que a visibilidade é menor por conta da chuva Faróis sempre acesos Mantenha a distância Utilizar também sempre o carro com muita inteligência, com tranquilidade Evita acelerar bastante Respeita os limites de velocidade e ainda mais nesse tempo de chuva Afinal a pista está molhada O sistema de frenagem não funciona como funciona em dias normais Então também manter a manutenção do veículo é super importante nesse tempo Não só a parte elétrica, mas também a parte mecânica como geral O sistema de frenagem para que dê tudo certo Todo mundo consiga chegar no seu destino com tranquilidade Se possível fique em casa A chuva acaba também sendo um fator que ajuda na questão do distanciamento social Do isolamento social nesse tempo de pandemia São essas orientações que a gente deixa nessa entrada ao vivo de muita chuva Aqui na capital Volto com você Ah, é verdade, viu Everton E olha, a dificuldade quando a gente está na rua fazendo esse tipo de reportagem Em dias de chuva é grande Sim, o Everton estava com a sombrinha linda da rede de tambal de comunicação Estava super elegante, viu Everton Eu estou sabendo que o nosso repórter também, o Flávio Fernandes Daqui a pouco vai estar entrando de outro ponto da cidade Para falar também da situação das chuvas em outras localidades Aqui da capital paraibana